Por pouco, o caminhão desgovernado não atingiu uma casa no bairro de Crujas Armas na manhã de hoje. Tá de volta ele, Cláudio Cunha, ao vivo na nossa motorista aqui. Ele está na rua Benjamim Lira. Aquilo ali é o que, Cristian? O caminhão é... Meu Deus do céu! Ó, uma falha mecânica fez com que o veículo descesse a saladeira, ó. E só parou ali embaixo. Minha gente, uma tragédia podia ter acontecido, ó. Caramba, a via tá interditada. Você viu ali alguns cones, deu pra ver ali no início. Cláudio Cunha agora se aproxima do veículo que tá tombado. Há alguma expectativa, minha diretora, de quando a rua será? Meu Deus do céu, ó. Passou aí nessa calçada, ó. Graças a Deus só dando os materiais, né? Me diga uma coisa. Se tivesse alguém sentado aí, hein? E aí? Não poderia ter acontecido uma tragédia? Há alguma expectativa, Cristina, de quando esse caminhão possa ser retirado do local? Ou ainda nada? Precisa de um outro veículo, né? Ainda não, né? É, não é um reboque qualquer, né? Pra poder desvirar esse carro. Claudinho, meu irmão, seja bem-vindo de volta. Um abraço pra você. Qualquer novidade, manda pra gente as imagens e as informações, tá?